A gente permanece por aqui para falar com o Iago Almeida sobre um outro caso em Itajubá, onde avô e pais foram condenados pela justiça por um caso de estupro de três irmãs. Iago, que história triste essa? Muito triste. O avô e os pais foram condenados depois do avô de estuprar três irmãs na casa. O avô foi condenado a 60 anos de prisão, enquanto os pais pegaram 40 anos pelo crime de estupro de vulneráveis. A justiça concluiu que os pais das meninas se omitiram, permitindo, assim, os abusos das irmãs. Eles moravam em casas separadas, mas no mesmo terreno, juntamente com a avó, e o idoso esperava que as meninas ficassem sozinhas em casa para cometer os crimes. Os pais das meninas chegaram a mudar de casa, mas voltaram depois para o mesmo local onde os crimes continuaram. Os crimes aconteceram por mais de um ano, entre 2017 e 2018, e a polícia descobriu o crime e, em seguida, enviou as meninas para um abrigo. O pai das meninas, que é o usuário de drogas, falava que elas inventavam o fato. Já a mãe dizia que não tomaria providências porque não tinha para onde ir com as meninas e nem o que dar de comer para elas se não fosse com a ajuda do avô. Já o avô negou o fato contra as netas, afirmando que, abre aspas, todas elas sempre foram tratadas com muito amor e carinho. A justiça negou o direito dele recorrer em liberdade, mas os pais continuam soltos, esperando uma decisão da justiça. Marcos. É situação triste mesmo, esse tipo de crime muito triste. Tem essa condenação aí na justiça, e a gente vai continuando acompanhando o caso, segunda instância já de julgamento. Obrigado, Iago.